Depois dessa brutal transformação entre a relação cidade-campo, com a modernização das técnicas de produção e ampliação do latifúndio, com uma intervenção estatal gigantesca em favor do capital, criando uma gigantesca dívida externa, com uma proletarização gigante, a criação de um proletariado centrado em grandes cidades, cuja expressão sindical mais importante é o próprio Lula, em São Bernardo do Campo, as assembleias dos metalúrgicos eram de 35, 40 mil trabalhadores na Vila Euclides, lá, gigantes. O protesto operário reuniu, a acumulação do capital reuniu em poucas cidades, uma quantidade de metalúrgicos naquilo que existia de mais moderno na produção capitalista, que é a indústria automobilística. E não obstante todo esse processo de modernização, todos os males surgiram. E mais importante, descobrimos algo essencial que as pessoas parecem ter esquecido. Que esse processo de transformação capitalista brutal não podia ser feito em democracia. E foi feito numa longa ditadura de 21 anos. A ditadura aqui no Brasil, ela modernizou o Estado, a economia e as classes sociais. Não foi um processo democrático, foi precisamente contra o processo democrático. Por isso que quando esse cretino, filho do presidente da república, tuita aí que as transformações em democracia são muito lentas, ele está falando uma verdade. Não é porque é um canalha que nós vamos dizer que ele está falando mentira. O pensamento crítico latino-americano já mostrou, as ditaduras têm uma eficácia na modernização capitalista extraordinária. Pegou um Brasil agrário atrasado em 64 e entregou um país ultramodernizado capitalista independente em 85. E podemos ver o mesmo no caso da Argentina. E o mesmo no caso do Peru. E o mesmo no caso do terrorismo do Estado na Colômbia. E podemos discutir os regimes da América Central. Ah, modernização capitalista. ocorre de maneira mais rápida e intensa em ditaduras. Isso é... E que tem uns abobados. E um pessoal que se ilude que as transformações podem ser feitas em democracia e respeitando o Supremo e a imprensa livre e o parlamento e todos nós de mãos dadas andando pela rua e ninguém solta a mão de ninguém e outros bordõezinhos de quinta categoria. Quando a gente analisa as transformações do Estado da economia, aqui na periferia, aqui no nosso país, toda essa conversa mole cai por terra. Basta pensar com um pouco de rigor. Então os teóricos aqui, os teóricos marxistas, começaram a analisar a dependência e observar que ela tinha quase leis próprias de funcionamento muito claras. Muito claras. Muito claras. E eu anuncio aqui duas em particular. Que tem decorrências imediatas. A primeira, uma economia dependente periférica funciona mandando recursos para fora. Essa questão é essencial. Em termos marxistas, o Rui Mauro Marini chamava isso de uma transferência de valor de maneira permanente. Mas isso vocês podem pegar uma peça contábil, que é o balanço de pagamento, vocês vão ver que o balanço de pagamento brasileiro obedece uma lógica impecável. Sai mais riqueza do que entra. Muito mais. O dado agora para toda a economia latino-americana é estarecedor. Entra mais dinheiro. Entrou em 2018. Dólares na América Latina. Em função das remessas dos trabalhadores latino-americanos que estão nos Estados Unidos e na Europa do que investimento estrangeiro direto. Essa canalha liberal que está por aí falando em investimento estrangeiro direto, para abrir a economia, e tem uma canalha liberal de direita e uma de esquerdinha também que aposta nesse negócio. E é uma impostura completa que não resiste a uma análise de um aluno meu lá de segunda fase da economia, que pega o balanço de pagamentos e já observa claramente. Os capitais vêm para cá? Não. Os capitais saem daqui e vão para lá. Nós transferimos riqueza. E em 2018, estou dando dado concreto, a quantidade de dólares que entrou aqui na América Latina, ela é o primeiro conceito que traz dólares para cá, são os trabalhadores imigrantes. Esses de El Salvador, esses do México, esses da América Central, os da Colômbia, que vão trabalhar nos Estados Unidos e na Europa e mandam os dólares de lá para cá. O volume de recursos das remessas é maior que todo investimento estrangeiro direto feito na América Latina. Para você ver o grau de exploração que nós chegamos aqui. E se vocês verem como é que funciona o balanço de pagamento, vocês vão ver que daqui saem mais recursos do que entram. Isso significa que essas são economias que funcionam cada vez mais integradas ao mercado mundial. A decorrência direta disso, eu teria que dar mais detalhes, mas a gente pode discutir isso com melhor rigor, com maior cuidado no debate, é que se isso, se essa riqueza vai para fora, a possibilidade de aumentar o investimento interno é muito pequena. Percebe? Porque esses recursos criados aqui não ficam aqui, saem. Mais do que isso, as classes dominantes aqui, para enfrentar essa barra pesada da produção chinesa, com alta tecnologia, com o setor manufatureiro dos Estados Unidos, da Índia, essa capacidade de produção imensa, o que ela faz? Ela tem que lançar a mão de um grau de exploração maior. Por isso que ela está todo dia dizendo aí, que é maligno, revisão das leis e de tudo mais. Percebe? Então tem que diminuir os custos do trabalho. O que significa isso? Aumentar o grau de exploração do nosso povo. Aumentar o grau de exploração do nosso povo. Violentamente. Contratar sem carteira assinada. Contratar sem previdência social. Contratar com alta rotatividade da força de trabalho. Ou que os sociólogos vão precarizar cada vez mais. E aquela carteira de trabalho do Getúlio Vargas e o regime de previdência social passa a ser um luxo inaceitável. Percebe? Incompatível com a acumulação de capital. E os capitalistas aqui não conseguem concorrer no mercado mundial. O que eles fazem? Vendem as empresas. E vendem de tal forma que hoje o presidente da Fiesp, aquele critimo do Paulo Skaff, olha, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, sabe qual é a atividade principal dele, compre e venda de terrenos. Ele é um sem indústria. Imaginem. Meu amigo João Pedro Stedri pode ser um sem terra, porque ele não tem terra. Agora o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo não tem indústria? É um sem indústria. Então você vê o que é a burguesia industrial brasileira. Percebe? Então nós temos que proceder a uma análise das classes. E o que eles estão ganhando? Eles estão ganhando, de maneira geral, nesse cassino da especulação. Mas não só o setor industrial, o setor comercial também, o setor agrário, todos tentam a sorte nesse big business do endividamento interno, dos títulos, e todos eles concentrando propriedade. Isso é muito importante. Então vê essa economia, esse desenvolvimento capitalista no Brasil, que gerou uma riqueza imensa para as multinacionais, que engordou de maneira desmedida uma burguesia brasileira, que nunca foi nacionalista, sempre foi uma costela do capital externo. E hoje todas as frações que vivem desse sistema perverso, que condena o povo, a nunca ter, por exemplo, um mercado interno exuberante. Por isso que não pode ter um mercado interno aqui. Porque o mercado interno precisaria de três condições essenciais. Precisaria, em primeiro lugar, de ter um processo de elevação do salário mínimo, junto com a elevação da produtividade do trabalho. De tal forma que garanta uma taxa de acumulação e um salário cada vez mais digno para a massa. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso por quê? Porque não tem duas condições essenciais. De um lado, o desenvolvimento capitalista na periferia não produz máquinas e equipamentos. Tudo que é máquinas e equipamentos aqui, ou são alugados, ou são comprados lá de fora. Daí o colapso da engenharia. Leandro, o colapso dos engenheiros. O colapso da engenharia noceano. Não é porque aqui não tem engenharia, não tem massa cinzenta para pensar. Isso não depende mais da capacidade dos engenheiros. Isso depende da economia política em curso. Então nós podemos ver a decadência da engenharia, o núcleo das engenharias, quando se vende uma Embraer, por exemplo. Ali aquilo corrompe, castra completamente a capacidade das engenharias brasileiras. Porque nessa engenharia da aviação combinam-se todas as engenharias. Ali é uma massa de conhecimento que expande todo mundo. Então já está liquidado na raiz. E é por isso que se torna completamente ociosa, nesse contexto, as universidades. Por isso que tem essa guerra contra as universidades. Porque de fato o desenvolvimento capitalista aqui dispensa a existência de universidades agora. Nós, nas federais, por isso que o próprio fascista disse que vai dar 40% do orçamento o ano que vem. Não precisa. Vocês acham que precisa essa quantidade de engenheiros? Claro que não. Um país que aprofundou a dependência do jeito que está, não precisa de nenhuma das engenharias. Como não precisa de matemáticos, de físicos, de biólogos e de químicos? Porque a ciência básica está liquidada. O grau de dependência tecnológica é tal que não precisa de uma indústria química nacional. Nem no petróleo, nem nos fertilizantes e adubos para a agricultura. Então pode liquidar a carreira dos químicos. Pode ter um desenvolvimento muito raquítico. Pode vir nas universidades química, física, matemática e biologia. Biologia a menos. Por causa das questões ambientais, etc. Mas em geral é muito degradado. Não é? E por isso que na escola básica, 35% dos professores de matemática não tem habilitação para dar matemática. E o mesmo acontece com os físicos. Percebe? Então quando a gente encontra o aluno, o débio, matemática lá na universidade, não é porque tem uma degeneração do brasileiro ou do venezuelano que não sabe aprender matemática. É porque não se ensina bem. Imagina. Nem sequer a habilitação os professores têm. Isso é um sinal evidente da dependência científica e tecnológica. Gigantesco. Tchau. Tchau.